A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! Um carro em alta velocidade atropela o policial Fielding a 100 quilômetros por hora. Realmente me assustou. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Você vê essas coisas na TV, mas não acha que vai acontecer com você. Tentei me levantar, mas não podia. Minhas pernas não respondiam. Não sentia nada nelas. Deitado na estrada, incapaz de se mover, a vida do policial está agora nas mãos do motorista que lhe parou. Vá ter o rádio e peça ajuda. Pelo rádio? Peça que mande ajuda para 833. Fielding luta para permanecer consciente, enquanto Anthony entra no carro da polícia e pede ajuda. Preciso de ajuda para 833. Ele estava tremendo muito. Eu achei que ele fosse ter uma convulsão. Anthony pega um cobertor do seu carro para manter o policial aquecido. Ele me cobriu e ficou comigo e conversou comigo até chegar à ajuda. Não é sua culpa. Incrivelmente, o brutal acidente causou apenas pequenas lesões. Olhando novamente, veremos que o resultado poderia ter sido muito pior. Observem. Está claro que Anthony estava parado diretamente no caminho do carro em alta velocidade poucos segundos antes de atingir o policial. Senhor, pedi para esperar ali. Tá, tudo bem. Se não tivesse mandado se mover, o automóvel teria batido na cabeça dele. E ele teria sido jogado contra mim e talvez nós dois morrêssemos. Anthony não foi preso. Foi para casa. Agradecido por estar vivo. Sinto como se tivesse escapado de uma bala. Muitas pessoas não têm uma segunda chance. Parece que eu tive, né? Quanto à atropeladora, podemos vê-la parando momentaneamente após a colisão. Mas, incrivelmente, ela vai embora. Me deixaram lá na estrada. Não sabiam que eu estava morto ou seriamente ferido. A motorista foi encontrada depois e presa. Até hoje, ela não se desculpou por causar um acidente quase fatal.